Pessoal, vamos falar sobre o novo ataque ao Ministério da Saúde. Olha que coisa, o Ministério da Saúde sofreu outro ataque antes de conseguir se recuperar do primeiro ataque ainda. Essa notícia foi sugerida por Juca Bala, atropelam comunistas com minha variante, mensageiro morto, minha opinião e o juiz da rinha de político. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, vamos recapitular, porque é tanto ataque que pode ficar difícil de você entender a timeline dessa coisa. Sexta-feira, dia 10, sofreu o primeiro ataque ao Ministério da Saúde. O site saiu fora do ar, está fora do ar até este momento. E com isso o aplicativo ConnectSUS não conseguia mais dizer quais as vacinas que a pessoa tinha e coisa e tal. Acabou impedindo um monte de coisa. E aí houve uma discussão se era ransomware, se era fake ransomware, se era DNS poison e coisa e tal. Aliás, sobre esses aspectos mais técnicos de como seria essa intervenção, dá uma olhada lá no meu canal SafeSourcing, que eu falo sobre esses aspectos mais tecnicamente sobre esse ataque do Ministério da Saúde. Mas, então, agora no domingo sofreu um outro ataque. Então, na sexta-feira teve o primeiro ataque, saiu tudo do ar, o site e coisa e tal. No domingo teve um ataque sobre a rede interna. Então, além dos servidores externos, como o Saúde, o GovBR, estarem fora do ar, do ConnectSUS está fora do ar, agora também a rede interna do Ministério da Saúde também não está funcionando. Ou seja, os funcionários não têm como trabalhar, o pessoal que manda informação para o Ministério da Saúde, número de mortes de Covid, esse negócio todo, não tem como fazer isso porque está tudo fora do ar neste momento. Mas, isso foi no domingo. Na segunda-feira à noite, o Correio Eletrônico do Ministério da Saúde sofreu mais de uma tentativa de ataque e também foi tirado do ar preventivamente, segundo eles. Segundo eles, não caiu o Correio Eletrônico, ele foi tirado do ar preventivamente para evitar um problema maior. Mas o fato é que eles estão com pelo menos dois ataques nessa história. Todos eles foram reivindicados pelo Lapsus Group, ou seja, é um grupo de hackers que já falou que não tem nada de ação política nisso, que o objetivo é ganhar dinheiro mesmo. Isso não quer dizer nada, pode ser que a ação seja política mesmo, e eles estão reforçando que só querem ganhar dinheiro para evitar ataques políticos em cima disso. Já tinha gente insinuando que o Bolsonaro tinha feito isso de propósito, não sei o que lá. O fato é que nesse momento está muito difícil o pessoal tirar o passaporte de vacinação, aparentemente é realmente uma coisa que é complicada neste momento. Enfim, essa é a situação nesse momento. O ministro Queiroga falou que o ataque principal, o primeiro lá de sexta-feira, foi na verdade um ataque à rede AWS, que é a rede de servidores onde está hospedado esse site. E realmente eu não duvido. Existem um enorme número de ataques na rede AWS. AWS significa Amazon Web Services, ou seja, é uma empresa subsidiária da Amazon. Aquela Amazon mesmo, do Jeff Bezos, que vende coisa na internet, ela tem uma subsidiária que cuida da parte de tecnologia e que é usada por um monte de empresas aí no mundo todo. É um dos melhores locais para você armazenar. Você deixar o seu site, coisa e tal, em termos de confiabilidade, escalabilidade, coisa e tal. Mas de vez em quando dá um xabu desse, né? E, bom, só para complementar, existe a notícia, eu não sei se o problema que afetou o Ministério da Saúde tem a ver com isso, tá, gente? Mas, neste meio tempo, estão havendo muitos ataques devido a uma falha que foi identificada num componente chamado Log4J. É um componente muito antigo, ele foi escrito em 2003, ele serve para o sistema fazer auditoria das ações do usuário no sistema. Então, praticamente todos os sistemas usam esse tipo de componente, sistemas em Java, tá? Log4J é um componente para Java. Só que a grande maioria dos sistemas do governo federal são em Java, então a grande maioria deles pode ter problemas com isso, tá? E veja, é um problema extremamente sério. Eu falei também, tecnicamente, sobre este problema do Log4J, que eles estão chamando de Log4Shell, o problema, né? O ataque, eu falei também lá no meu canal SafeSource sobre isso, como é que funciona tecnicamente. Cara, para você ter uma ideia, a gente não pode nem falar com muito detalhe isso daí, porque é tão fácil de explorar esse negócio que chega a ser assustador. Você consegue invadir a máquina de uma maneira muito simples, maneira muito simples mesmo, através desse problema, e é um problema que praticamente qualquer sistema em Java neste momento tem. De novo, eu não estou dizendo que foi isso que foi usado contra o Ministério da Saúde. Eu estou dizendo que o Ministério da Saúde recebeu um monte de ataques neste momento, aliás, não foi só o Ministério da Saúde, vários outros sistemas do governo federal receberam ataques também, e nesse meio tempo tem muitos sistemas recebendo ataques por causa do Log4J. Se as coisas estão ligadas, podem estar, podem não estar também, pode ser totalmente outra coisa. Então, também lá no site meu SafeSource eu explico esse problema de forma mais técnica, exatamente qual é o problema, mas saibam, é um terremoto na internet, tá? Porque praticamente qualquer sistema Java está suscetível a um ataque que criança consegue fazer para invadir os sistemas. E pior, se você tem um servidor, por exemplo, se o seu sistema é PHP ou é C Sharp, ou é outra coisa, não tem nada a ver com Java, Aí você pode falar assim, não, então eu estou seguro. Mas se naquele mesmo servidor tiver um programa em Java, a pessoa pode atacar o programa em Java e com isso roubar tudo que tem naquele servidor, inclusive os outros sistemas. Então, é uma situação preocupante realmente, tá? Não é uma mera falha, é um problema que gera falhas em 200 milhões de sistemas, em todos os sistemas Java que tem por aí. É um negócio catastrófico realmente. Já existe uma correção, tá? Então, a solução é atualizar esse componente Log4J para a versão 2.15.0-RC2. Então, é só corrigir isso daqui, mas nesse meio tempo ainda tem um monte de coisa vulnerável, né? Realmente uma coisa preocupante. Então, o Ministério da Saúde, na verdade, todo o governo federal está sofrendo seguidos ataques. Mas, lembra, até agora o Ministério da Saúde não voltou ainda ao primeiro ataque de sexta-feira. Eles prometeram voltar hoje, terça-feira, mas agora que sofreram outro ataque no domingo, a gente não sabe se vai ser tão rápido assim, né? Bom, eu particularmente não faço muita questão do site do Ministério da Saúde voltar a operar, sinceramente. E lembra sempre, tá? Se voltar esse negócio e as minhas vacinas todas não estiverem lá, é culpa do hacker. Eu vacinei, eu fiz a minha parte, o hacker que perdeu com meus dados lá, é um absurdo isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.